Bom dia pessoal, presta atenção nesse vídeo aqui que esse vídeo vai dar um direcionamento porque tem muita gente me mandando mensagem, me perguntando como é empreender, como é ter o próprio negócio, se vai dar certo, se não vai dar certo, quais são as dificuldades, tem muita gente querendo crescer aqui na internet, ganhar seguidores, produzir conteúdo, tá produzindo, não tá vindo a quantidade de visualizações que você acha que é o suficiente ou a quantidade de seguidores, deixa eu te falar, você tem que ter muita calma, muita paciência, tem que ter um planejamento, uma linha onde você vai seguir porque as coisas não acontecem do dia para a noite. Nós aqui, Drogaria Palmares, nós já estamos há seis anos aqui com a nossa loja física, eu estou aqui, hoje o dia está lindo, só temos que agradecer a Deus por isso e não desistir, se você tem um sonho, se você tem um projeto, você vá atrás dele. Hoje a gente está chegando a 300 mil seguidores aqui porque há constância, há perseverança, não foi da noite para o dia. Então se liga nessa dica aí e Deus manda te dizer uma coisa, vai acontecer, Deus sustenta, ele te dá força, ele te dá estratégia, ele te dá novas ideias e vai acontecer, não desista.